E aí, qual que é o seu time? Lewandowski ou Team Neymar? Quem que você votaria pra ser o melhor do mundo? Confira! Depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, dessa vez foi o jogo entre Santos e Palmeiras que terminou na vitória do Palmeiras por 2x0. Mas infelizmente, uma briga entre torcedores do Santos e do Palmeiras terminou com duas pessoas mortas em Mauá, na Grande São Paulo. A confusão começou por volta das 22h, quando o grupo de palmeirense comemorava a vitória do time em um posto de gasolina. Os palmeirenses tentaram fugir em um carro preto, mas logo foram localizados. Infelizmente, isso vem acontecendo ainda. E o mais engraçado é que em tempos de coronavírus, onde não pode nem ter torcida em estádio, isolamento social, acontece esse tipo de coisa. É lamentável. E também nesse final de semana, teve a final da tão gloriosa Champions League, a Liga dos Campeões. Aqui, ó. Tá aqui? A final entre PSG e Bahia de Munique, onde o PSG tava com aquela toda expectativa em cima do Kid Ney, do menino Ney, do adulto Ney, pra conquistar a orelhuda. Não, não é a Bruna Marquezine, é a taça da Champions League, a orelhuda tão querida da Europa. O jogo começou com toda aquela expectativa, batendo recordes de audiência. Aliás, todo mundo tava em casa, todo mundo acompanhando o jogo, e o menino Ney desceu todo descontraído, zoando, porque achava que era o momento dele. E o primeiro tempo foi até um jogo legal. Foi bem disputado, tudo mais. Mas no início do segundo tempo, o Comal fez um gol de cabeça, que desnorteou a equipe do PSG, que me lembrou bastante Brasil e Bélgica, na Copa de 2018. O Brasil levou o gol e ficou desnorteado também. Não sabia como reagir. Isso aconteceu com o Bayern de Munique também, que não foi dessa vez. Tentou, tentou, tentou. No finalzinho, teve um lance, que era pra ser gol. Eu torci, eu via a bola entrando, mas não foi. O menino Ney chora nas redes sociais, lamentando a derrota do PSG. E também, o futebol é alegria. Deus parabéns à equipe do Bayern de Munique. Já do outro lado, o Lewandowski, o polonês Lewandowski, que tá cotado como um dos melhores do mundo, ele fez uma brincadeira em suas redes sociais, dormindo com a orelhuda. Já pensou? E após a derrota do PSG, vários memes surgiram com o menino Ney, chamando ele de pipoqueiro, falando que já sabia desde o começo. E, inclusive, ele era um dos cotados pra ser o melhor do mundo, ele e o Lewandowski. Em quem você votaria? No Neymar ou no Lewandowski? Deixa aqui nos comentários. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Fique ligado nas redes sociais da Mega 94. Não se esqueça de se inscrever no canal também. Tá ligado? Tá na Mega! E aí, tchau. E aí, tchau.